Bem amigos do YouTube, voltamos em definitivo para dar continuidade a esse grande clássico de Legend of Zelda Breath of the Wild. Olha, acho que acertei. Ou o novo Zelda. Bom, a gente saiu aqui da lab, aliás, ali embaixo da lab. E a gente pegou a câmera. Agora podemos tirar foto dos lugares. E isso atualizou a missão da Impa. Aí vou dar uma voltada lá. Mas antes, vamos ver o que tem aqui, sabe? Precisava acender algumas coisas aqui também. Vamos dar uma olhada. Apesar que eu não vou conseguir acender nada, viu? Tá chovendo. Que droga, hein? Cadê? Ah, apagou. Então, já que apagou, depois a gente faz isso. Eu vou lá no Kakariko. Cadê Kakariko? Aliás, ele já está pedindo para eu vir para cá. A gente deve ter algum port mais rápido ali, né? Não sei. Ah, não está lá. Isso. Isso Opa Ok Essa bola eu não tinha aqui né Essa bola e tal... O herói O herói A gente fica tudo bom Nossa Vamos ver se eu consigo mudar aqui Parece que eu consigo Vai A churna preta ali Parece que eu posso mudar aqui o... Parece que eu posso mudar aqui o... Parece que eu posso mudar aqui o... É Eu posso mudar o... Nossa, tá chorando Ah, troca Era pra ter tentado antes Mudar a língua Eu ouvi de por a... Deu uma runa ao round, mas... Ah Ah, completamos Deixa-me ver A princesa usa... Essa câmera Que a princesa usou há 100 anos atrás Justi... Um... Ah... Sim, ainda tem esses três lugares, nossa eu tava subindo pra direita mas não tem nada a ver, tudo pra cima, olha tem aquele ali que eu fui em 3 mas não abri o local, você não pode voltar agora, siga seu coração e alguma coisa no seu caminho não lembra como ganhou, deixa eu apertar aqui tá bom, isso aqui a gente já viu a história a história da família royal de Hyrule também é a história da Calamity Ganon, um inimigo primal que já passou por anos atrás esse inimigo foi tornado de volta e volta de volta, por um guerreiro a história da vida de um herói e uma princesa que carrega o sangue da goddess com a passagem de tempo cada conflito com Ganon morreram em legendas, então escuta bem, assim eu te digo dessa legend daquele que aconteceu 10 mil anos atrás E aí Hyrule foi então blossoming como uma civilização muito avançada Mesmo os monstros mais poderosos postaram pequena fraude aos denizens do reino Os povos pensaram que era bom utilizar suas propriedades tecnológicas para garantir a segurança da terra após a Calamity Ganon ever return Eles construíram quatro mecanical wonders que vinham a ser conhecidos como os divinos Eles também construíram uma legião de armas autónomas chamadas de Guardiões The Divine Beasts foram pilotados por quatro individuos de habilidade excepcional de toda a terra E assim o plano de neutralizar Ganon foi fordido Depois de volta ao Ganon Inevitable return para Hyrule A princesa e o heró lutaram com esses quatro campeões contra esse antigo os guardiões Os guardiões foram desafiados para proteger o herói como os divinos os divinos deslizaram um ataque furioso sobre o seu terrível furo E quando o herói wieldando o esforço que seca a escuridão entregou o seu final golpe a princesa usou o seu poder sagrado para deslocar a Calamity Ganon Oh Eu acho que esse daqui, é o mesmo que a gente já veio tempos atrás. Nada de novo. Aqui em cima também não tem nada. Uma pena. Mas beleza, demos continuidade. Daqui para onde vamos. Derramei veio. Deixa eu ver um negócio aqui. Esses vocais aqui. Fui eu não que tirei foto. Ah, esse fui eu. Esse não. Esse aqui também não sei o que é. Será que é para tentar me localizar por ele? Deu mal. Não tenho nem noção para onde seja. Aonde que é. A lab virou um ponto para mim de referência. Acho que está faltando Shrines para esse lado aqui. Vamos dar uma fuçada. Ah, peraí. Eu tenho esquecido. Da outra vez. Foi o Luigi. Foi o Mario. Aqui é só uma vez por dia. Não posso esquecer. Não tenho nem muita noção para onde ir. para não buscar, especialmente por elas. messages bedroom Thao. Ah, não. Não vou provocar. Ah, não encontrar um continuo. Alguma coisa dessa. Aqui, também posso trocar. Vou pegar a estamina. Não preciso ir necessariamente lá no templo. Agora eu posso correr pra caramba, hein? Ah, esse é o cara da galinha. Vou dar um rolezinho e ver se encontro mais galinhas por aqui. Ouço o barulho de galinha. Aqui uma. Shine. Ah, posso planar com ela. Beleza. 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 Amigo. Em vertical, em vertical. Camera. Wind. Não sei o que. Jump. Voice. Voice from the title. Eu só posso retornar lá. Eu acho que dá pra mudar aqui também a... A dublagem. Dublagem não. Parece que dá pra mudar a dublagem também, mas... Não é a... Não é a dublagem que eu quero. É a... É a... É a... Tradução. A legenda. Quer dizer... Aí fica... Acho que dá pra colocar em espanhol só, mas... Talvez fique mais fácil pra entender. Tá bom. Obrigado. Obrigado. Obrigado, seu moço. Aqui mais um. Sem vergonha. Ai, eu morro. Desconde, esconde. Ah, troca. Perdei a galinha. Perdei a galinha. Ai, ai. Opa. 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 Se encontra o moleque. Mano! Eu tô procurando a galinha vai que encontra. Um dos dois primeiros, né? Eu acho que eu vou mudar então Eu acho que eu vou mudar então Eu não preciso ir lá Eu não preciso ir lá Eu preciso ir lá Eu preciso ir lá Olha esse, vou encerrar esse episódio na fã A mulher que a gente cura depois Não vai morrer né O que é que é que é que vai morrer? Vou colocar a frita para elas aqui. Ah, aqui é para fazer um negócio. Vou trazer um ingrediente para ela. Só falta essa galinha que está no meio aqui. Só não entendi essa daqui da fada, porque eu não vi a fada. Será que eu vi a fada, mas eu não tinha a missão para pegar? E talvez eu tenha que ver ela de novo, porque agora eu tenho a missão. Não sei, são coisas que fazem eu pensar. Tem outras coisas que também fazem eu pensar, mas... No momento é isso. Vou pegar aqui. Vou pegar para cá. Não, também. Para cá eu vou para onde? Para cá eu vou sair da cidade. Opa! Opa! Ela está escondida! Nossa! Imagina a última agora onde deve estar. A moça ali deve estar querendo uma coisa, hein? A moça ali deve estar querendo uma coisa, hein? A moça ali deve estar querendo uma coisa, hein? A moça ali deve estar querendo uma coisa. Opa! Não sei lá. Opa! Opa! É! Opa! Queira! Opa! Opa! É! Opa! 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 Não tem alguma coisa? Hum, tem um lugar ali Tem umas maçãzinhas que foram ali Tem um barulho por aqui Tem barulho por aqui O que será que tem? É, acho que essa ultima vai ficar para depois mesmo Os vírus vão ficar muito demorados igual os outros Ultimamente os vírus vão ficar tudo longa É tão difícil de encontrar esse daqui Deve estar em um lugar bem óbvio Só para... Para causar Ahhhh Beleza Tem um ponto alto aqui só para eu ter uma visão Privilegiada Não está em cima de nada aqui Vou pular para tentar pegar Acabei afastando o bicho Segundo Ah, eu de novo Ali, ó. Ainda bem que tava num lugar difícil. É, não tava nem tão difícil assim. Minhas galinhas, minhas douráveis galinhas. Olha esse puta rupis. Tá bom. Uma missão completa. Não sou muito de completar as missões. Agora vamos atrás daquela fada. Vou pedir para cá. É ele? Ah, será que eu vou ter que encontrar aqui, cadê, onde eu quero ir? Pra cá. Ah, peraí, aqui não, peraí, não, pra lá. Será que eu tenho que encontrar e tirar uma foto? Aqui é uma farinha pra mim, ela é importante, tipo, você tá batalhando, você morre, ela ressuscita. Vou pegar tudo que tem pra pegar, as coisas são bacanas. O que eu vi, parece que dá pra montar nesses bichos aqui. Quando eu estiver mais devagarzinho assim, o nosso style, vou tentar montar. Pra lá, vamos lá! Puxo boa! Dá nenhuma chance... Puxo boa. Acho que eu tenho que tirar foto pra mim. Puxo boa. Tem alguma coisa? Isso aqui... Hum? Ah? Beleza... Ah, agora que eu percebi, ela usa alguns itens para fazer, ó. Ela vai usar ali o Bokoblinhorn. Utiliza assim. Ah, não é simplesmente assistir e faz. Preciso ter os itens. Ou ter o item. No caso, o item, né? Poderia aparecer a opção se eu quero adicionar mais alguma coisa. Eu tenho que tirar foto? Ah... Apareceu na missão ali, ó. Bom, aqui poderia virar um ponto, né? Para poder teleportar. Eu mesmo, se eu remover aquilo... Aquela marcação ali, eu me perco. Ah... Ai... Tem que tirar para... Então tá, né? Vamos ver o que tem para aqui ainda Tem bastante coisa ainda Deixa eu só tirar essa daqui Essa marcação não precisa mais Bom Acho que o dia ficou um pouco longo Então Da próxima a gente vai dando continuidade Atrás, tentar Achar alguma shrine por aí E ver qual é que é da coisa Bom, vamos ficando por aqui É isso aí, valeu, falou